Olá galera, beleza? Trazendo pra vocês mais uma gameplay de Heroes Involved nesse vídeo aqui, jogando mais uma partida aqui com o Wolfram, né cara? Vamos lá, né? Seguindo na série aqui da Ranked, simbora. Ó, inventar esse bagulho aqui. Esse bichinho aqui já é mais forte, não dá pra matar ele ainda. Sem sofrer grandes danos, não. Um abraço pra você, filho. First Blood. Cheguei na maldade. Opa, peguei sem querer, ó. Ah, se bem que ninguém tava precisando da manga. Deixa eu ver como é que tá o mid ali. Tô vendo que tem dois ali. Ah, já tá pedindo ajuda. Opa, 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 morri. Tô morto. Tô morto. Morri, morri, morri. Ai, não morri não. Opa, opa. Ai, caralho. Essa foi boa. Deixa eu botar na base ali. Opa, opa, opa. Dois lost. Ó, o cara. Tem um possidão ali querendo derrubar o... Quebrar esquema. Vai daí, arrombar. Opa, hello. E aí... One, two, three. Outro... Ah cousin Ae Foi de boa Fiquinha não, mas tá vindo pra cá É fora Enfim Ah Fiquinha pulando o pescoço dela Ah não, misturou alguma coisa Socorro Ae, já encheu o buff Não, 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 não Não, não, não Ah, é matou, matou E não, droga Fui, eu te vi Fui, eu te vi Eu te vi Eu te vi Deve ter matado pelo menos Ao 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 Eu vim falar que não é fara a Neza né, Neza ela era até doida, não dava pra ganhar x1 dela não. Ela morreu e voltava completa, não sei como é que tá agora, não sei porque mexeu nela exatamente. Deve ter sido da saúde dela, era muito roubada. É, o cara vem, solta um skill e foge. Opa, aí sim, agora vai, ele vem, solta uma onda dele lá e vai virar, ele vem, solta uma onda. Ah, misturou, só isso, ele vai virar, é meio doido, abraço. Ó, volta lá, deixa eu ver. Ó, a lead de lá tá saindo bem. Ultimamente só tão vendo umas lead de ruim pra cacete. E tipo, ela mata mano, ela bate pra caralho. Eu não sei se mexeram nela também né, mas... é doida, eu achei nervosa. Se eu consigo levar antes, os cara tá chegando aqui, não. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Ah, vou boi. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Ah, velho. Ah, pelo menos levei a toa aí né. Ah, pelo menos levei a toa aí né. Ah, foi bem pra aqui. Ah, a questão de kill tá bom pra gente né, mas... Kill não ganha partida né. É, a outra tá chamando ali. Chegando. Um abraço. Só patado na cara. Um abraço pra cacete também. Um abraço pra cacete também. Olha aí desgraça. Ah velho, sério. Desgraçado velho. Olha, Nessa contra Nessa. Vixe, a auto usou o equipamento de duplicar. Puta que parei. Boa. Mata a Nessa, mata a Nessa. Ih, ela tá com ult. Ah, vai morrer. Nasceu e morreu. Opa, a auto tá lá em cima. Tá levando a torre, desgraçado. Rapaz, eu chego e ela foge. Covarde. A gente vai pegar um asas presas. A gente vai pegar dois, tipo não. A gente vai pegar um asas presas aqui. E aqui vai pegar dois, tipo não. tem dois aqui em cima te ajudo aqui ah socorro você vai morrer também ah desgraçado ae só tô na base só o pó vai ter que avançar nas torrelinhas tá feio pra gente subir vou tentar pegar essa top aqui olha os caras estão muito tem três ali no mid tá parado ali fazendo não sei o que vai demônio ae desgraça ele entra só e fala ronnie faster uma engraçada pô tá foda de avançar aqui eles tão defendendo legal tá o mid lá pô não vou lá não vou tentar avançar aqui mas se ficar morrendo todo mundo lá fodeu tem que voltar pra defender ah vai mano não sei não eles tão bem agonizados tão defendendo bem só um minion não dá nem pra olha lá já tá vindo aqui defender os caras não tão deixando avançar nem fudendo tá foda avançar isso aqui volta aqui pra ver volta aqui pra ver agora tem minion pra mim poder quebrar tudo opa agora eu leve essa porra ae cadê ela oh cadê ela cadê ela é aconteceu travou aconteceu ah serve ae sai de pé sai de cima da flor ah velho não sai mano pô não voltou mano o fato é que eu usei a skill né ele foi pra cima eu voltei essa vez não foi o meu lado não foi eu mesmo ah que merda pô mas tava ficando legal pra gente ali em cima deu pra avançar legal ó na bot também avançaram bem vem vai fia leva essa torre aí também me fudeu chegou doce pelo zimb é acho que agora tá off nossa anexa parece que tá off e beleza na hora dessa só limpar ali o vídeo ó aqui tem dois não dá pra mim chegar aqui mais na torre não é se nós conversa e aí agora vai agora pode estravo ae sai debaixo desse negócio moço caralho ainda pegou em mim a porra pegou em mim ainda a porra da ult dela vou pegar ela vou pegar vou pegar a outra que matou que merda boa galera olha o outro lá velho da puta o lápis cai um abraço pra você não vai fugir não aparece vai dar pra avançar vou seguir aqui na parte pra ver se consigo avançar lá mas difícil eu ia ter comprado um award não vou por aí não tá embaçado só tô vendo a Flavia lá no meio tô com medo de levar um gank avançar aqui e levar um gank agora já vi a Minerva lá embaixo ah beleza aqui tá só a outra tá muito dano você é doido sofrando longe se ninguém chegar aqui eu levo rapidinho vai 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 ae boa opa um abraço volta aí pra nós conversar ah não deu faltou nada não dá pra matar ela agora você não tem ult não ae bagaceira agora vai já era boa galera boa ae saí esse novice caralho é o mais fácil de sair né mas todos os ranks que você for subir né tem que ser comemorado ae ae boa aqui ó ae vp assim por tio boa 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 galera eu continuo usando a build recomendada então não vou passar a build nenhuma né é que tá recomendada eu tô achando ela boa cara não senti necessidade de mexer nela até agora no fran não mas é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou não esquece de deixar aquele gostei pra dar uma função no canal se não é inscrito no canal inscreva-se muito obrigado a todos e valeu